Ele é meninos, ele é meninas, trupô meninos, trupô, sejam bem-vindos a mais um Café Aqui com a RS, como sempre tá eu e o Solera aqui pra bater um papo com vocês sobre aparelho, sobre tecnologia em geral, enfim. E no dia de hoje, no papo de hoje, a gente vai falar desse carinha aqui, o Amazfit GTS, que é um dos macros mais procurados aí da Dora Xiaomi, e vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre as especificações dele, o que realmente esse carinha faz. Bom, esse carinha, ele tem todas as funções fitness nele, você pode controlar os seus passos, você pode controlar o seu exercício, e quando eu digo controlar o seu exercício, é que quando você vai caminhar ou vai nadar e etc, ele vai controlar as calorias que você tá gastando, a sua frequência cardíaca, como você tá, como foi seu ritmo, enfim, é uma marcação bem completa também. Fora isso, ele também tem várias outras funcionalidades que são bem bacanas, por exemplo, ele conta com GPS, com cronômetro, com contagem regressiva, que é bem bacana, e também com um sistema de notificações que é bem legal, tá? Notificações que você consegue visualizar, né? Você chega as mensagens do WhatsApp pra você, do Zap Zap, a notificação de outros aplicativos, porém, você não consegue responder, tá? Mas uma coisa muito bacana é que quando você olha, abre uma mensagem nesse carinha aqui, uma notificação nesse carinha aqui, o seu celular, vamos dizer assim, não vai saber. Então imagina você lendo mensagens e tal, sem a pessoa saber que você leu. Isso é, você vai deixar de ser refém, de buchar a coisinha lá do celular, a telinha ali pra baixo, pra ver quem que mandou mensagem e tal, você já vai ver direto no celular, celular não, vai ver direto no seu relógio, vai, ih, fulano, não quero falar com ele agora. Mas você vai saber isso, a pessoa não. Então isso é uma função bem bacana. Fora isso, ele é muito bonitão, ele tem uma tela de Gorilla Glass 3, a bateria dele promete aí durar até 20 dias, o carregador dele é por magnético, é magnético, então você coloca aqui, encosta nele e já carrega. Enfim, uma alegria de viver. Lembrando que aqui na RS ele tem um ano de garantia, entrega grátis se você for aqui do Sorocaba ou região, e muita alegria de viver também. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, fala com a gente, ou se você quer saber mais de algum outro produto da Xiaomi, ou alguma outra funcionalidade da Xiaomi, deixa nos comentários também, fala com a gente, que é sempre um prazer falar com vocês. Beijão, até mais, tchau, tchau.